Oiêê, tudo bem? Você acha que eu não tô escutando o que vocês estão me pedindo? Você sabe que esta casa que eu vou te mostrar agora foi a casa mais pedida, disparada, todo mundo quer que eu vá fazer essa visita que eu estou indo agora. Érica! É uma casa que parece que tá te abraçando assim, falando... Que cena, né, gente? Olha a situação. Que lindo, o que ficou isso? Meu Bangalore Bangalore. A minha casa é toda espiritual. Que eu queria essa parede, uma explosão de cor. A cama é de pallet, gente, e é pallet cinza. Você dá vontade de gritar, só de olhar. Vocês gastam pires de tinta pra fazer uma parede inteira dessa. Mas estraguei a parede dela. Pinta de rosa no teto, gente, esse era o meu sonho. Te venero. Vou mostrar pra vocês a casa da Érica Karpuk. Vamos lá comigo? Acabamos de chegar aqui na casa da Érica agora. E o mais legal é descobrir a campainha. Olha onde que fica. Campainha. Olha aqui, gente, no meio das folhagens. Deixa eu ver. Bote aí. E olha que coisa fofa, ó. Apesar de que uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que me dá a memória afetiva do interior, é gritar, né? Érica! Eu não tô acreditando que eu venho nessa casa! Até que enfim... Obrigada, Deus! Dá licença, que eu tenho um abraço. Ai, como você tá linda! Que bolo! Finalmente! Aconteceu! A pessoa mais pedida, a casa mais desejada, mais implorada no meu canal, desde quando eu abri o canal. Nossa! Ai, que bom! Que bom! Muito bom! Gente, hoje vocês vão conhecer uma das pessoas mais queridas do YouTube, tá? E a casa dela. Você fez tudo na sua casa, sozinha? Praticamente. Aliás, você fala sobre isso, né? Tudo! E eu quero que você comece a mostrar pra gente e vocês vão anotando todas as dicas dessa casa, por favor. Então... A começar por essa fachada... Fofinha. Rosa. Essa casa aqui é alugada, né, Lu? Mentira! Mentira! Você tá falando sério? Tá alugada, gente! Você que é uma pessoa que tá sempre falando... Ai, Lu, eu não posso decorar porque é alugada. Pra mim também. Toma. Pra você também? Lógico! É o que mais falo, gente. Como você mexe numa casa que não é tua? Eu falo, mas é minha. Eu estou morando aqui. Estou morando aqui. É sua. Isso é um ensinamento muito legal. Enquanto eu estiver aqui, ela é minha. Aliás, gente, essa pessoa aqui, ela fala sobre a cura através da casa. Então, isso aqui é muito amor e a gente tem muita coisa pra conversar hoje. É, essa casa me curou, eu curei a casa e ela me curou, né? Então, é uma troca de amor, assim. Já senti o qual vai ser do bate-papo hoje, né? Então, vamos lá. Eu sou a caçambeira, vocês não têm noção. Eu também. Saio catando tudo. Tudo, várias coisas. Então, esse morro eu achei num bazar aqui. Eu sou a catadora do bazar, né, gente? Eu sou muito garimpera. E aí, eu achei... Aí, eu dividi, porque, na verdade, eu comprei por causa do espelho que está no banheiro. Ah, que legal. Desmemprei. Então, aqui eu uso como um aparador e no banheiro o espelho. Às vezes, vocês têm uma casa que vocês querem reformar e vocês já saem tirando tudo. Mas olha que coisa mais linda esse vidro aqui, ó. Tá vendo? A gente hoje tem que valorizar as coisas que já tem, né? É, esse é o famoso vitrô, né? Eu sou a defensora das casas antigas, gente. Aí eu, nossa. Gente, ela é minha gêmea. Ai, eu sou a gêmea fêmea. E aí, o que acontece? As pessoas vão tirando os detalhes arquitetônicos mais importantes das casas antigas, que são os vitrôs, os taquinhos. Os pisos, as portas. Então, assim, eu sou muito defensora e eu tento realmente mostrar que esse tipo de detalhe é maravilhoso, gente. E pitrô, ó, vendi da França, gente. É chique! Oi, casa da Érica. Até que fim! Nossa, que coisa linda a Érica. Que lindo, gente. Vai observando. Olha aqui a estante toda de caixotes, que é famosésima da Érica. É, tá tudo no canal, gente. Tudo no meu canal. Vamos lá. Qual que é o seu canal? É o Érica Karpuk. É só procurar, Érica Karpuk, o que você me acha? Assim, a minha casa é toda espiritual, tá, Lufia? Então, tudo que eu tenho aqui é voltado ao amor, ao espírito, à alma. Então, é tudo muito energizado, assim, sabe? Tenho a energia do universo, tá? Eu tenho a conexão com todos os seres de luz que a gente pode ter, que protegem a gente. Então, tudo aqui é um pouquinho de amor, um pouquinho de luz, um pouquinho de energia. Que é a frase que eu falo muito, né? Que a gente não precisa de paredes perfeitas, que a gente precisa ser feliz. Exatamente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A minha busca começou há 20 anos, assim, espiritual. Tenho um monte de livro espiritual, muitos, assim, de várias religiões. Eu acho que a religião é muito legal, porque leva a pessoa a se conectar a Deus, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que essa mistura, ela é saudável. Essa mistura que te busca, que te... Até uma hora que você vai encontrar alguma coisa que vai realmente te tocar e aí vai fazer sentido pra você. Porque não tem como, com tantas religiões, com tantas coisas, você falar que uma dá certo, uma tá errada, sabe? Sim, exatamente. Ela pode estar certa para você. Se você estiver fazendo o bem... Que importante é o outro coração. Olha lá Jesus olhando pra gente. A gente já vai chegar lá, tá? É, Jesus. Aliás, que cena, né, gente? Olha a situação. Mas eu já... Pera aí que eu preciso acabar do lado de cá. Quem que é esse moço aqui? Esse é o meu pai. Nossa. Ele tinha 15 anos. Você puxou ele, né? Não sei. Acho que sim, né? Um pouco. Muito legal. Ele tinha 15 anos, Luffy. E era... Tava na casa da Baba. A Baba me deu. Viva ainda. Minha Baba... Minha vó russa, né? Então eu tenho bastante referência à russa também. Ah, você é russa. Ai, que legal. A minha casa inteira tem Baba. Vamos chegar aqui, então, na estante famosa da Erika. Toda feita de cachote. Conta pra gente aqui, por favor. Então, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu tirei, né, a massa do tijolo. Então, ela era coberta. E na minha cabeça aqui, tinha que ter a estante modulada. E aí, a história dos cachotes, eu queria algo bem certinho, legal. Aí, fiz um projeto, coloquei a quantidade de cachote que eu queria. Ele tá alinhado praticamente na porta. Porque isso é uma coisa que eu dou muito valor ao alinhamento, gente. Não ficou 100%. Olha a dica! Mas eu sou muito ligada a alinhamento de porta, né? As pessoas fazem coisas pra cima ou pra baixo. E aí, fica aquele vão entre as janelas, portas. Tudo bem que aqui é casa antiga. Então, tem umas diferenças. Mas, enfim. É pra aliviar o olhar, né? Que a gente fala que é aliviar. Quando você tem um alinhamento, você alivia o olhar. E você... Até o pé direito, você consegue tirar proveito do pé direito também. Grande dica, hein, gente? Anotaram? Eu tenho muito livro religioso, de várias religiões, de alto conhecimento. E eu não tenho tanto livro, assim, de arquitetura, né? E aí, o que que acontece? Como o meu meio, por muitos anos, foi arquitetura e design, os arquitetos e designers têm uma coisa de ter livros bacanas, né? E eu não tinha. Eu falava, gente, eu sou muito errada no caminho. Aí, agora, com o meu trabalho se desenvolvendo, né? Juntando design com a cura, gente, eu falei, cara, tá vendo? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Mas aí, neste momento, eu acho que é o momento do... A gente está aqui fazendo um programa de cura. Porque, né? A gente está na casa da cura. O que acontece? Eu também, durante muito tempo, passei um problema de falar assim... Gente, eu não tenho livro de fotografia. Tipo, dos grandes fotógrafos, dos grandes nomes de fotografia. Todos os meus livros... Gente, é meu gêmeo mesmo. Todos os meus livros eram sobre autoconhecimento, espiritualidade, busca pessoal. Olha que coisa, Luffy. Todos. Você não sentia um peso, assim? Aí, todo mundo me cobrau, nossa, Luffy, que tipo de fotógrafo é você que você não tem livro de fotografia? Eu falava assim, cara, ter livro de fotografia é muito legal, é muito interessante porque você entende muito de várias escolas. Mas o mais importante, que inclusive me leva a vocês me elogiarem com o meu trabalho e as pessoas elogiarem você com o seu, é porque nós entendemos que o que vem de dentro acaba se trazendo alguma coisa que é mais forte ou mais original. Pronto, falei. Agora, vamos aqui. Nossa, mas essa mesinha está linda demais. Ah, essa mesinha, gente, isso aqui era do meu escritório, essa mesa aqui. Eu comprei na Futon Company. Ah, é? Olha. E aí, até então, eu precisava colocar um vidro, faz tipo 15 anos. Não, coloca nada. Não, tá bom. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer ela, deixar ela útil, né? Eu guardo um mapa, brincadinho, só que a gente já é meio arquiteto, engenheiro há muito tempo. Isso aqui é Casa Verdinha também, que é muito lindo. E aquele ali, ó? Isso aqui é tudo, André Luiz, André Luiz. Meu, são os meus achados. Isso aqui também é André Luiz? É André Luiz, olha que lindo. Oi! Ai, ela adora câmera. Que meio da rua pra gente. Você tá boa? Ela é muito assanhada. Como você se chama? É a Amy. Oi, Amy. É a Amy Winehouse, né? Ai, oi. Na verdade, ela fez jus ao nome quando era filhote, agora ela deu uma maneirada. Que ela era muito louca. Muito louca. Gente, olha pro lado de cá, esse espelho rosa, que é uma das coisas mais legais que eu já vi. Sai muito legal da onde que vem isso. Então, é do André Luiz também. Não, você tá zoando. Que tipo de material é esse? Madeira. Eu pintei. Você que pintou. Lógico, eu fiz tudo aqui, né? Até o cimento eu pus no piso. É mesmo, gente? Gente, eu pus cimento no piso. Pintar isso aqui é... É tipo dois segundos. É. Você faz um bolo e pinta aquilo. Então, uma coisa que eu acho legal, Luf, que eu falo bastante, que é sobre desconstruir a perfeição. Opa. Porque é a geração do design perfeito, né, gente? Então, a gente fica... E é do consumismo que coloca isso pra gente. Você tem que ter as coisas perfeitas, novas, brilhando. E eu tirei, desconstruí totalmente esse conceito pra viver mais feliz. Porque quando a gente procura a perfeição, a gente só se frustra. Porque ela não existe, né? Então, nos detalhes da minha casa, existem muitas coisas com lascado, com manchinha. Então, esse espelho aqui, eu achei maravilhoso. Ele tá todo manchadinho. E aí, eu falei, gente... E já me falaram, ai, mas esse espelho você não vai trocar? Não. Como assim? Pra quê? Eu me vejo nele. Ele reflete essa casa maravilhosa, feita com amor. Pra que que eu vou trocar, né? Então, assim, com isso você reduz o resíduo gerado no meio ambiente. E você se livra de uma carga muito pesada de ser perfeita, gente. Porque a gente não precisa de paredes perfeitas, nem de nada perfeito pra ser feliz. Gente, momento, te venero. Ai, que pessoa maravilhosa. Ai, que lindo. Pera aí, você que fez também? Também, também. Estêncil, me falam. É, estêncil. Você pode botar uma banana que tá funcionando. Isso aqui é o seu escritório. Ai, é o seu escritório. Achei que era a sala de jantar. Que legal. Nossa, pelo amor de Deus, gente. É a sala de jantar de jantar de jantar, né, gente? Alguém me salva. Alguém me salva. André Luiz, 10 reais. Não, mentira, mentira. Ó. Você reformou? Eu troquei o estofado, seu Zé, meu tapeceiro querido. Que faz as coisas pra mim. Trocou e olha só que coisa fofa. Ele conseguiu manter esse douradinho, cordão dourado. Que isso aqui era, né, original da cadeira. E isso não encontra mais. Eu paguei 10 reais cada cadeira. Isso aqui eu paguei 7,50 também. 7,50. Gente, ela é das minhas, ela é das nossas, ela é venerável. Você precisa seguir ela agora. Qual que é o seu Instagram? Érica Karpuk. Érica Karpuk. Érica Karpuk no YouTube, no Instagram, no Pinterest. Onde você quiser. Aí, assim, eu falo que eu tenho duas coisas originais, né, de design. A mesa, Sarine, é aqui. Olha que sangue que era. E a mesinha dourada que tá na sala também. São as duas coisas originais mesmo, de design, de renomado. Eu não quero dar, isso aqui não é, não só é original, como é maravilhoso. Ela só não tem nome e sobrenome pra gente saber o nome desse aqui. Mas ela é maravilhosa. Exatamente. E aqui, me conta como é que você fez essa parede. Então, a parede é de estêncil, né, o estêncil, essa loja é incrível, eles são super parceiraços, assim, eles têm cada coisa linda. E assim, o legal do estêncil é que você gasta nada de tinta, você gasta um pires de tinta pra fazer uma parede inteira dessa, em duas horas você faz, sabe? Gente... Qualquer pessoa pode fazer, né, até criança. Não, pelo amor de Deus, eu fico muito legal. E o legal do estêncil é assim, é isso, é a história do Desconstruir a Perfeição. Então, o estêncil, ele vem das ruas, né, é arte de rua a referência. Então, a ideia de ter manchinha, marcadinho, ah, borrou um pouquinho, meu, ok, vai ficar legal. A minha filha fez, isso, esse... É você. É um papelão que ela pintou. E aí ficou tão lindo, porque as cores que ela escolheu e tudo mais, né, achei que ficou tão fofo. Que orgulho, hein, mamãe? Ai, muito! Dois artistas já em casa. E aí, uma seguidora querida, maravilhosa, ela fez uma coisa baseada nisso daqui, depois você vai ver o quarto deles. Isso aqui foi o primeiro projeto do canal. Olha! Foi de Natal, uma guirlanda. O canal sempre teve essa pegada de sustentabilidade, né, Luffy? A ideia sempre foi ser econômico, reformar com as próprias mãos. Eu sempre quis empoderar as pessoas, principalmente as mulheres, né? Aqui é a arte do Glauco Diógenes, gente. Isso aqui é um vinil. Ah, Glauco, que demais! Acho que foi a primeira coisa que entrou nessa casa de decoração, assim, e que eu idealizei logo que eu comecei a fazer o projeto, foi que eu queria essa parede, uma explosão de cor. Porque corredor, geralmente as pessoas falam, ah, corredor morto, né? Esse corredor não é morto, ele é muito vivo. Esse corredor é muito vivo. Gente, segue o Glauco aqui, tô deixando agora. Glauco Diógenes é maravilhoso. Aí ele fez o quê? Eu mandei pra ele as distâncias e tal, e ele colocou os desenhos, exatamente, ali tem o lagarto, aqui o elefante, ali a girafa, então... Que legal, pra não perder. Ele fez praticamente sobre medida, né? Ele fez, ele fez sobre medida. E ele tem esse trabalho também, ele tem umas artes maravilhosas. É, agora aqui o quarto das crianças, bom. Ah lá, você acha que ela é maker? A cama é de palette, gente, e é palette cinza, eu amei que você pintou. Deixa eu dar uma pirada aqui com vocês, porque é um dos quartinhos mais bonitinhos, eles são gêmeos. É, menina e menina, tem essa história, né? Olha o piso preservado, coisa mais escandalosa. Peropa rosa, maravilhosa. Olha que legal, você fez o palette maior do que o colchão, e aí você... Você usa como prateleirinha embaixo? É, ele usa como prateleira, eles sobem pra brincar, eles fazem teatro, enfim. É uma forma também, né? Vai calçar o sapato, enfim. Gente, olha que ideia boa! Amei! Érica, quem é você, gente? Que boa! Olha que legal! E assim, as crianças, elas dormiram no colchão durante uns seis meses, tá, gente? Esse negócio de... Ai, o pessoal é apressado, né? Ansioso. E aí quer ver, eu tenho que fazer tudo de uma vez. Calma. Vai com calma, né? Vai sentindo a casa, você e as crianças. As coisas vão se transformando aos poucos. Olha aqui que eu te falei que ela fez. É bordado! Gente, olha que coisa mais linda! E ali ela fez também, ela me deu esse final de semana, o Lourenço fez, teve um sonho, desenhou. E ela bordou, você acredita? Gente, que pessoa incrível! E aqui você fez um extenso também? Isso é extenso também! Dá um efeito lindo, né? Aqui é a cozinha, gente! É a cozinha! Eu amei isso aqui que você colocou, olha, uma cortininha pra entrar. E esse rosa é o mesmo lá da entrada? É! Tudo igual! O mesmo rosa é na casa inteira. Ai, gente, então é uma casa... Eu falo assim, é uma casa que parece que tá te abraçando, assim, falando, não, filho, você tá bom, você tá aqui. Oi! Vai dessa, né? Não, gente, olha o que que tá em cima da mesa. Ai, tem coisinha! Você acha que você tá na casa de uma pessoa fruta, você não é mineira, não, pessoa? Você é igual a mulher. Não, é russo, com judeu, com tudo, italiano. Conta pra gente que você pintou, inclusive, o teto. Então, eu tinha um sonho. Conta pra mim. Pintar de rosa no teto, gente, esse era o meu sonho. Quando eu cheguei aqui, assim, essa coisa, eu morava num apartamento muito grande, eu fiz uma cozinha de concreto gigante, linda, que era super gourmet, assim, eu que desenhei com todos os detalhes. Aí, cheguei aqui nessa cozinha micro, né, pra mim, que tinha essa dinâmica de cozinha, de cozinhar, de chamar amigo. E aí, eu tive que me virar. Aí, quando eu vi esse azulejinho aqui, até... Não, falei, não, meia parede, teto, vai ser rosa. Vai ser rosa, agora chegou o meu momento. Chegou o momento do rosa. Gente, e ela é daquelas que a gente ama, porque ela tem copos antigos, garimpados. É, coisa da vó, isso aqui a gente ganhou também, Casa Verdinha. É, Lorenzo, Eric e Olivia, a gente usa muito. Aqui, eu sou muito... É, isso aqui eu ganhei da minha amiga Marca. Então, assim, o pessoal também já sabe que eu gosto, então vai me dando coisas. Que vai te dando. E essa mesa aqui, que você fez extenso também? Fiz extenso, olha só. Isso aqui era uma porta, gente. Gente, ela transformou uma porta em mesa e colocou esse extenso. Eu sei que você precisa fazer isso agora na sua casa. Você acabou de ter uma ideia ótima. E aí deve ter o quê? Vídeo no canal. Exatamente. Lógico. Tem vídeo de tudo. Olha que coisa fofa isso, gente. Tem umas... Assim, tem muita coisinha... As pessoas, elas perguntam, né? Ai, como é que você limpa tudo isso? Ah, porque a estante é aberta, na cozinha. Eu falo, gente, use. 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 Se tiver encoerado, você passa uma água e limpa. Se eu ficar preocupado em estar com tudo limpo, eu quero saber se o coração está leve para você viver numa casa toda, sabe? Nossa, eu estou flutuando. Olha que coisa linda aqui. É um paninho de... Isso é uma toalhinha de lavabo, que eu coloquei só uns ganchinhos, gente, para pendurar. É o que virou cortininha. Mas assim, é uma toalha de lavabo, sabe? Aquelas... Sim, aquela lavabo que a gente tem até vergonha de usar para não estragar. Exatamente. Aí você botou aqui. Ou seja, gente, fica a dica quíssima para vocês, tá? Ah, isso aqui é muito fofinho, gente. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma amiga minha que faz. Olha que coisa mais fofa. Chama joia do dia. Aí você coloca, você tira o anel para lavar louça ou para dormir. Ou seja, gente, você sabe o que significa tudo isso aqui que a gente está mostrando? Flor, xicrinha, detalhes, coisas bonitinhas, todas essas lembranças da avó? Isso é o que faz acontecer isso. Isso, amor, gente. É por isso que as coisas funcionam. E aí tem outras coisas que são loucuras maravilhosas, que dá vontade de gritar, só de olhar. Olha esse filtro! Ai, aqui é o meu quarto de vó. Olha, gente, não dá. Você quer que eu entre falando, mas eu não consigo. Eu estou ficando mordo de gritar. Primeiro ela dorme uma nuvem, tá? Essa cama é uma nuvem. Ai, gente. E aí vamos vendo os detalhes aqui. Olha como uma pessoa maravilhosa que lê coisas maravilhosas, tá vendo? Ai, só lê coisas maravilhosas, gente. Olha aqui, é um dos mais bonitos que eu já vi isso aqui, tão delicado. Ai, linda, né? Minha amiga Luciana Tolentino fez. Olha que lindo. E assim, né? Minhas amigas também são makers, né? Isso aqui foi a Vivi Decor Viva que fez, que trouxe pra mim, sabe? Umas coisas de muito amor, né? É um empoderamento feminino, gente. É. É isso aí. Não, para. Eu preciso... Eu acabei de ver uma coisa. Que guarda-roupa é esse? Pelo amor de Deus. Conta, Yenny. Esse é o meu closet, Luffy. Nossa, da onde que veio isso? Eu sou muito econômica de roupa. Do André Luiz também? Não, era da minha avó. Da baba? Da baba. Isso aqui é a Carol que fez. Ah, Carol que fez. Querida artista amiga. E aí é uma parede de vinil. Eu coloquei esse vinil porque as crianças gostam muito de desenhar. Ali aquele pedaço é o deles. Mas quando você fala vinil, você compra o vinil e você mesmo vem aqui e prega? Ele tem cola por trás? É adesivo, é o vinil adesivo. Então você compra ele de rolo. Nossa, acabei de passar o meu. Não tem problema. Eu achava que era vinil igual esse daqui de trás e estraguei a parede dela. Ó, vamos dizer que... Carol, eu deixei a minha marca aqui. Que vergonha. Meu Deus do céu. É vinil. Eu achei que era aquele vinil. Ai, gente, vamos mudar de assunto e vamos vir aqui pro banheiro. Vai escalar. Para, mano. Olha aqui este banheiro. Esse é o espelho lá de fora? É. Que lindo. Esse daí é o espelho com posição lá do aparador. Daquele moda lá de fora. E aí também, mega manchadinho. Ai, mas olha isso, gente. Que amor. É muita lindeza, né? É muita lindeza. Olha que lindo. E olha esse detalhe. E essa pia você que fez? Isso aqui era do barracão da baba, gente. Uma mesinha que estava jogada lá. Aí eu trouxe. Fiz uma adaptação. Então. Olha que lindo. Casa alugada. As pessoas falaram, ah, não posso fazer nada, né? E aí que eu falei, bom, eu posso. Então eu vou pensar em alguma coisa. Não acredito. Não me fala que eu vou adivinhar. É o que eu estou pensando? É. Eu não posso acreditar. Isso é adesivo. Adesivo. Tá vendo, gente? Eu creio que eu falei, nossa, mas ela é louca. Ela colocou um monte de coisas novas aqui numa casa alugada e não é. São adesivos. E ficou lindo, Erika. Gente, olha que legal. Tem essa aqui de macramê com essa planta. Tá muito bonito isso, Erika. Tá lindo, né? Gente, a gente está numa casinha. Vocês têm noção que a gente está na casa da Erika Carpuzzi? Vocês já se ligaram? O que tem atrás dessa cortina de melancia? O que tem atrás? Tem a lavanderia. Ah, lavanderia. Que demais. E as minhocas. Ah, você faz a sua compostagem. Sim. Isso aqui era da baba. Ai, baba, que coisa linda. Não é lindo? Não, pera aí. Você tem que parar de me dar susto, cara, porque senão não está dando. Olha aqui. A pessoa mora onde? Na Tailândia? Em Trancoso? Oi, Trancoso? Olha que lindo que ficou isso. Meu bangalô urbano. Era aqui que era a sua piscina? Era. Não, muito melhor deixar isso aqui do que uma piscina. A piscina você deixa lá na frente. Gente, que lindo. De qualquer forma, aqui a gente está usando bastante esse verão. E agora o GAR acontece aqui, né? Então a gente faz as reuniões do GAR, uma das dinâmicas que acontecem aqui. O GAR é um workshop que eu dou, que a gente fala sobre a cura. A intenção é a cura, né? Então é a cura da alma através da reconexão com o seu lar. E aí uma das dinâmicas acontece aqui, porque aqui é maravilhoso, né? Com certeza. Aqui embaixo são pallets? Então, são os pallets de plástico que eu tenho aqui que são incríveis. É modulado, é meio um Lego, assim. Ó, deixa eu mostrar. Ai, gente, que fantástico. E aí isso aqui salva, né? Porque quando chove aqui, gente, isso aqui é uma casa antiga. O que acontece? A água enche aqui. Isso aqui o que é? É só um ateliê. É só um ateliê. É só um ateliê, gente. Olha a situação. Você quer fazer um ateliê só ateliê? Olha o prédio, que lindo. É só um ateliêzinho. Você acha que ela é uma pessoa que mete a mão na massa? E aqui? A avião sereno destino Jaboatão das Almas. Isso é do Getúlio, lá do Rio de Janeiro. Sabe quem é, né? É maravilhoso, claro. Vamos entrar na portinha. Só pra vocês terem ideia, gente, é uma microporta. É uma microporta, ó. Por favor. Gente, vamos entrar no clubinho secreto. Ai, meu Deus, que mentira. É quase uma loja. Meu Deus, você acha que esse povo é organizado desde cedo? Olha isso. Érica, que demais. Aqui é a minha horta. É o meu sonho de consumo. Meu, a Orapronobis já tinha... Tá enorme e tal, e não tinha dado flor. Hoje, a hora que eu abri na janela, falei, gente, é o Luffy que tá vindo. Deus deu flor pra mim a Orapronobis. Olha que coisa mais linda. Linda, né? Nossa, gente, tô muito impressionado com a casa realmente de verdade que a gente tá. De alma. Casa de amor, casa de vó. Casa de Érica. Olha que linda. É, isso aqui eu fiz também pro canal, né? Aqui era uma lavanderia nada também. Toda quebrada, destruída. São cimentos? É, aí eu fiz pedacinho de cimento pra dar uma cara mais legal na lavanderia. E ficou lindo. E esse tecido, gente, fala, socorro. Isso aqui eu comprei em loja de Umbanda, tá, gente? Porque tem os tecidos africanos lindos. Érica, sinceramente, sua casa impressionou. Muito obrigado por me receber aqui com tanto carinho. Ai, pra mim é, pra mim é um prazer imenso. Imagina, uma alegria, uma alegria. Eu sabia, eu tinha certeza que esse momento ia chegar, que a gente ia ter essa oportunidade de visitar. Não, e deixa eu falar uma coisa. Quando a gente se reencontrou, quando a gente se conheceu, que você foi até o meu escritório, eu tava voltando, aquele momento foi o momento que eu voltei ao trabalho depois das crianças nascerem. E, por conta da sua ida com a revista, a minha vida deu um despertar ali. Então, saiba que já teve outros momentos que você foi importante. Ai, gente, que lindo. E eu acho super legal, gente, porque vocês escreveram tanto, pedindo tanto por esse encontro. E eu sempre soube que seria a hora certa da gente encontrar, da gente gravar aqui na casa dela. E eu quero agradecer muito a vocês por terem assistido, por terem falado. Isso ia acontecer, mas com o amor de vocês aconteceu de uma forma muito mais especial. Então, muito obrigado. Obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa visita. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, dê um joinha. É verdade. Visita lá o meu também. Exatamente. O meu canal, gente, só pra explicar, eu dei uma pausa. Então, não sei ainda se eu volto, se eu não volto. Mas tem muito conteúdo lá e tudo que eu fiz aqui nessa casa tem no canal. Vocês vão amar o canal dela, tá? Então, aproveita esse momento, já segue ela lá também, já vejam todos os vídeos que ela fez que são lindos. E também acompanhe ela no Instagram, que é Erica Karpuk. Porque ela tá sempre falando também sobre essa história da cura através da casa, para os cursos que ela dá, os lugares que a gente pode acompanhar ela. E eu tenho certeza que você vai amar acompanhar, porque eu não quero mais desgrudar dela nunca mais. Muito bom. Tá bom? Muito, 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 muito obrigado pelo carinho. Ai, que delícia. Fiquei muito feliz. Vamos tomar um chá, café, bolo. Tudo, minha filha. Eu quero agora invadir aquela cozinha. Invada. Invada essa cozinha da Bárbara. Não, eu te fiz ensalgado aqui. Mentira, o que isso fez? É o recheio com palmito da bananeira. Ai, que delícia. Você acha que a gente não vai tomar esse café, minha filha? A gente vai tomar agora. Tchau de novo, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.